Dali boy, tchacarai! Boa noite! Boa noite! Estão bem? Estão bem? Felizes? Eu estou muito feliz também, porra. Estou muito feliz, vocês estão aqui, de novo. Olha aí, vocês estão aqui, dando risada, se divertindo, né? Bebendo, numa terça-feira. Amanhã tem trabalho? Tem! Foda-se! É isso que eu gosto no ser humano. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Quem está trabalhando? É isso, ó. Quem, no momento, está desempregado? Graças a Deus. Tem alguém que gritou, graças a Deus. Olha isso! Um grita, graças a Deus, o outro não levanta pra nenhum dos dois, que eu não entendi nada que está acontecendo. Sabe o que? Isso é medo. É medo. É medo de levantar a mão, aparecer em uma carteira de trabalho e alguém assinar. É medo? Tu é doido? Vai que alguém assina. Acorda às seis e meia da manhã pra trabalhar, tu é doido! Por isso que eu virei artista. É pra não passar por isso. Mas aí eu fiz um filho. Quando eu tô com ele, acordo quatro e meia. Eu acho que quem tem filho pequeno deveria ser considerado um trabalho. Quem tem filho pequeno? Alguém tem filho pequeno aqui? Quem aqui e ali, ó. Deveria ser considerado um trabalho. Pô, você dorme pouco, acorda cedo, tem que cumprir todas as obrigações e atividades, e de vez em quando ele ainda caga em você. É um chefe! É um chefe. E é do pior chefe que tem. Atrasa salário. Esse trabalho aí, eu tô nesse emprego há dez meses, não recebi um ré. Mas eu tô feliz, tô feliz e eu gosto de falar isso porque eu me sinto um grande privilegiado de estar aqui trabalhando com o que eu gosto, com o que eu amo. Nem todo mundo tem essa sorte na vida, eu acho isso muito importante. Por isso que eu dou valor a estar aqui feliz, fazendo o que eu amo. E claro, né? O que importa é trabalhar, né? Porque eu já fiz muita coisa que eu não gosto pra hoje estar aqui. Porra, o que importa é você não ir pra um caminho errado, né? Não fazer coisa que lhe leve a um mau caminho. Ou pior até, virar coach. Eu tenho medo de virar coach, desde me livre. Que agora virou moda, né? Tem uns amigos meus que falam, Flávio, você não tem vontade de virar coach, não? Eu falo, pra quê? Pra quê? Pra dizer a uma pessoa que eu vou mudar a vida dela. Aí ela gasta dinheiro comigo, achando que eu vou mudar a vida dela. Aí quando ela me paga, eu digo a ela que a mudança tá dentro dela. Não, é melhor não, é melhor não. Eu não vou conseguir dormir, eu não vou me perdoar, eu vou me sentir culpado. Eu vou ter pesadelo de noite. Eu vou ter pesadelo, eu vou sonhar que eu vou estar numa rua deserta, caio no buraco, aí caio num curso online. Vou estar na rua um foguete subindo e eu esperando que ele volte e a voz Foguete não tem ré, foguete não tem ré. Eu tenho medo, isso me assusta, isso me assusta. Claro que não são todos os coaches, né? A gente tá aqui brincando no show de comédia, tá generalizando, mas não são todos, né? Claro que tem coach mesmo, né? Que muda a vida das pessoas, que faz as pessoas se comportarem diferentes na vida, né? Aquele mesmo... Deve ter algum. E eu tava... Eu acho engraçado, tem uns coaches que eu acho engraçado. Sabe um coach que eu acho engraçado? Não sei se vocês conhecem, o coach do orgasmo. Vocês já viram? Bota na internet que tem, não tô mentindo não, tem o coach do orgasmo. Que ele não toca na pessoa, ele bota a mão próxima, e enquanto a mão dele vai passando, a pessoa vai ficando assim. Vocês já viram? E aí quando a mão chega aqui, ó, nessa mediação, a pessoa goza. E eu olhando aquilo, pensando, meu Deus, que orgasmo é esse? É um sonho? É uma dedada de um espírito? É o que que acontece? Eu falei isso pra meu amigo Cleitinho, mas meu amigo Cleitinho falou, Flávio, você que não acredita nessas coisas, mas sabe aquele espasmo que a gente tem quando tá dormindo? Que você dorme, do nada você acorda assim, susto, eu falo, sei, todo mundo tem aquilo, né? Eu falei, tem, pronto. Aquilo ali é deitada de alma. Eu falei, deitada de alma? Ele é deitada de alma, por isso que você nunca se treme de cima, é sempre por baixo. Eu falei, Cleitinho, como é que tu tá sabendo disso? Ele falou, ah, eu já tive várias vezes, e eu já sei que é isso porque é gelado e molhado. Eu falei, Cleitinho, eu já te falei, tu para de dormir com teu cachorro. Tu fica levando lambida num ar e fica inventando essas histórias depois. Eu fico pensando, cara, tem muita coisa aqui, né? Já reparou que hoje em dia, né? A gente brinca assim, mas hoje em dia a nova geração, quem tá chegando agora, tá cada vez mais se afastando dos empregos tradicionais, comuns, que era da nossa época, né? Na nossa época a criança falava o quê? O que você quer ser quando crescer? A criança feliz. Eu quero ser policial. Eu quero ser médico, advogado. Hoje não. Você fala pra criança, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, youtuber. Virou um sonho você ser youtuber, virou um sonho. Você imagina você ter um filho? Criar, educar, essa criança crescer, você perguntar qual é a maior fonte de inspiração da sua vida? Ele olhar pra você e dizer, Felipe Neto, porra! Olha isso! Ou pior, ou pior, tem gente que manda mensagem pra mim, falando que eu sou a maior fonte de inspiração da vida. Eu falo, pra quê? Eu inspiro o quê? Semana passada, segunda-feira, recebi uma foto, 6h40 da manhã, o cara com a cerveja na mão, escrito, e aí, bora, já tô aqui. Eu falei, irmão, você já tá bebendo, são 6h40 da manhã. Ele falou, pra você, né? Pra mim, ainda é ontem. Eu falei, olha isso! Essa é a minha influência. Eu tô com medo, eu tô com medo dos empregos daqui pra frente, sabia? Tô com medo, tô com medo. Tem coisa que assusta você, que você fica vendo a nova geração chegando, vai lhe assustando. Tô vendo, na hora, daqui a alguns anos, a gente chegar no consultório médico, a moça da recepção olhar na sua cara e dizer, Aguarda aqui, senhor. 10 minutinhos, o doutor LeapCrazy08 já vai lhe atender. E você, eu não entendi. É arroba LeapCrazy08. Sabe como é, né, TikTok? É o nickname. E você assustado, você entra no consultório, tá o doutor de boné de abarreta, olhando na sua cara e falando, Ah, tá vendo aí que eu me arrumei? Ah, só bonitinho! E você sem saber como agir. Virou moda agora, né? Virou moda. Porque quem é muito influência assim, por moda, não sabe nem explicar. Você fala, e você faz o que da vida? A pessoa fala, é só influência. Mas e o faz o quê? Influência. As pessoas. Eu falo, sim, mas é o quê especificamente? Influência. Mas e é o quê? Influenciando as pessoas. Mas e como é? Influência. E faz o quê? Influência as pessoas. Você, quando tem uma opinião e a pessoa segue, é o quê? Influência. Então, é você. Mas e eu faço o quê? Influência. E um influencia o outro pra essa conversa nunca terminar. Eu fico com medo, eu fico com medo. Ninguém sabe mais o que que tá acontecendo. Ninguém sabe mais. E eu fico com medo, sabe de quê? Porque chegou um ponto na vida que essa galera tá ganhando muita grana. Você vê hoje menino de 14, 15 anos com BMW na garagem. Não tem nem habilitação. A carteira de vacinação não tá atualizada. E tá aí você, de domingo a domingo, trabalhando, fazendo hora extra, se fudendo. Pra passar um tempão da sua vida pra juntar 70 mil reais. E poder finalmente comprar seu carro zero. Grande, que caiba a família toda. E aí tu vai pesquisar, vê que 70 mil só dá pra um quid. É triste. Você lembra da sua infância, né? Sua infância, aquele seu primo, filha da puta, perturbador, que mandava avó tomar no cu. Ele ganhava um Torama. E tu, uma porra de um, pega a vareta. A vida é triste, a vida. A vida não é pra armadores, não. E tem, claro, tem aquele cargo máximo, né, do vagabundo. Porque o vagabundo tem os seus estágios, né? O cargo máximo do vagabundo, que é o... Como é? O herdeiro. O herdeiro é foda. Porque o influencer, o TikTok, o YouTube, a gente brinca assim. Mas essa galera trabalha pra caramba. E o herdeiro? O herdeiro precisa de quê pra fazer sucesso? Nascer. Ele só nasce. Ele nasce e ele tá aí. Imagina você nascer sabendo que seus pais são multimilionários. Tu acorda, vai pra escola, a professora fala, e aí, cadê o trabalho de geografia? Você fala, eu não fiz, não. Eu tava ocupado. E ele ocupado fazendo o quê? Ele comprando essa escola. Olha isso! Fala, inclusive, o seu salário vai aumentar. Passou de ano. Essa criança, essa criança não pode ter um convívio social. Essa criança, essa criança não consegue competir com os outros amiguinhos. O amiguinho vem feliz, falando, nossa, meu pai comprou uma TV nova pra sala. E ele, meu pai comprou a Samsung. Fala, vai tomar no cu. Fala, não, minha mãe. Minha mãe comprou agora pra gente uma viagem. Uma viagem que a gente vai pra praia de Porto de Galinhas, passar um fim de semana. E o menino... Minha mãe, minha mãe alugou a ilha de Fernando e Noronha pra fazer só um churrasco. E o outro, não, eu vou fazer intercâmbio no Canadá. E a criança herdeira fala, não, o primeiro-ministro tava jantando na minha casa sábado passado. É, uma criança raiz, ela tá na escola, ela arruma uma briga, ela fala, te pego lá fora. O herdeiro, ele manda um oficial de justiça. Chega a intimação. O pessoal não tá mais sabendo fazer as coisas, né? Aí vê que perigo, essa criança cresce. Aí vai trabalhar. Vai trabalhar onde? Na empresa do pai. Chega na empresa do pai, não tem nem cargo pra ele. O pai inventa um cargo. Fala, você vai ser diretor, diretor de influências criativas. Nem existe esse cargo. Ele faz duas coisas na empresa. Porra e nenhuma. É isso que ele faz. É um perigo. Ele passa o dia todinho na empresa, pouco se fudendo de óculos escuros, camisa polo, com a porra de um ioiô, andando pela sala. Aquelas bolinhas que faz tec, 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 tec. Toda a empresa trabalhando, se fudendo com o pessoal no computador e ele passando pela sala. É isso mesmo, viu, galera? Simbora! Vamos pra frente! Pra trás! Nem pra pegar impulso, viu? Tac, 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 tac! Esse momento é o momento que você... Parece que tem um maracanã xingando você internamente, né? O pessoal no computador... Vai tomar nesse teu cu! E ele sai pela empresa, que é pra dizer que ele é o fodão. Ele chega na recepção, a recepcionista calma. O telefone toca, ele atende na frente da recepcionista e fala... Alô, você ligou para a rádio do meu pai. Daqui a pouco, quem vai te atender é a recepcionista Juliana, a maior recepcionista do Brasil. E passa pra ela, a mulher toda constrangida com o telefone. Chega do lado do segurança, o segurança a sério. E ele passa pelo segurança. Tá! Susto do carai no segurança! Segurança! Que isso, Renatinho? Pelo amor de Deus! Eu acabo me desconcentrando aqui no meu trabalho, eu vou falar com o seu Renato, viu? E ele vai falar com o seu Renato por quê? Se você falar com o meu pai, eu digo a ele pra ele botar você pra trabalhar na segunda-feira. E o segurança... Renatinho, mas eu trabalho na segunda-feira. Ele fala, como é que meu pai tá fazendo a exploração dessa com você? Não é possível! Olha, amanhã mesmo eu vou falar com ele. Amanhã não, que quinta-feira ninguém trabalha. Mas terça, eu estarei falando com ele pra você não trabalhar na segunda-feira. E o menino vai pro exterior pra aprender novas técnicas pra trazer pra empresa. Faz porra nenhuma, volta, enche a empresa de puf. Né? Bota uma sinuca no meio da empresa pro povo jogar sinuca. Uma geladeira de Heineken no meio do escritório. Foda-se! Né? E ele fala, não, porque o ambiente descontraído aumenta a produtividade. Aumenta porra nenhuma! Olha, se sinuca e cerveja aumentasse a produtividade... Baninho de Mauá era o nosso Elon Musk! Não tem como! Não tem como! Eu falo aí, é bom não misturar as coisas. As empresas têm que começar a controlar melhor essas coisas. Tem que começar a controlar porque você botar uma sinuca e uma geladeira de Heineken no meio do trabalho, esse povo vai querer começar a beber na terça-feira. Oito horas da manhã na terça-feira já vai querer estar bebendo. Na hora do almoço vai almoçar uma marmita de espetinho. Três e meia da tarde já vai estar tocando evidências. Pode parar! E de noite vai estar todo mundo bebendo num bar assistindo a porra de um show de comércio. Muito obrigado, garçom! Tamo junto! É só pra verdade! Tchau! 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 Tchau!